Porque nós estamos falando da mãe que gerou, a mãe que se sente proprietária. De maneira geral, o pai, ele não deseja que o filho permaneça. Porque a ideia de independência, ela é um valor no ocidente. Isto é, você ser corajoso, você sair de casa, você ir à luta. Usar essa expressão, vamos à luta, para pegar uma coisa que fala de São Paulo, pegar no breu. Então, seria até um sinal de fraqueza ficar. De maneira geral, o impulso para os jovens e os adolescentes permanecerem na casa dos pais, vem da mãe. Minha mãe tem 83 anos de idade, mora na cidade de São Paulo. E eu viajo muito em função das atividades. E eu, semana passada, liguei para ela, umas 9 da noite, em São Paulo. E disse assim, aí mãe, tudo bem? Tudo, filho. Falei, onde você está? Falei, eu estou em Brasília, mãe, numa atividade. Falei, você já jantou? Falei, já. Ela falou assim, já escovou os dentes? Não muda, né? Ou seja, esta, entre aspas, dedicação, ela é uma dedicação que se ela pudesse ter ao lado, sim. Meu pai, se vivo, estivesse, diria, filho, o que você está fazendo em casa? Pelo amor de Deus. Aliás, a palavra era outra, cria vergonha na cara. É, mas tem isso também da mãe querer ficar acolhendo o filho o tempo todo, né? E o pai, eu acho que às vezes, não sei se sente um pouco de ciúme dos filhos até. Sempre, porque a nossa relação com filhos, ela não é de geração. Até a nossa relação na maternidade e da paternidade, ela é externa. Por exemplo, vocês, mulheres que são mães, carregaram, tiveram enjoo, tiveram mudança de corpo, tiveram postura, equilíbrio. Você teve dores e delícias, você teve todo um movimento que envolve esforço. A relação da criança com uma mãe, ela é vital. Aquilo foi gerado no teu corpo. O nosso contributo é de natureza genética, não é de natureza corporal. Isso significa que demora para criar com aquilo uma relação. Agora, você imagina que delícia. O filho não quer ir porque é confortável e a mãe não quer que ele vá. Pronto. Não falta mais nada. Obrigado. 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 Obrigado.